Fala galera, beleza? Xande aqui trazendo mais um vídeo para o canal e agora com um vazamento quase oficial. Um vazador, alguém que já tem experiência, digamos assim, em umas situações de vazar informações do jogo, confirmou hoje que o primeiro banner da 2.6 vai ser com Hayato, e Venti, isso mesmo, vamos ter o rerun confirmado segundo ele de Venti, que bonitinho, os primeiros personagens, o primeiro arconte que saiu, galera tão, eu mesmo não tenho, deve vir poderoso aí, a gente sabe o poder do Venti, ainda muita gente usada, tem discussão ainda com o caso, mas interessante de Venti, então se você quiser farmar para pegar o Venti, a hora é essa. O que me chama muita atenção, que eu tô com um pouco de pé atrás, porque todos os reruns que nós tivemos até agora, o rerun vinha e depois chegava um personagem novo, com o Ito foi assim, quando começou os reruns duplos, né? A gente teve reruns do Zon Lee junto com o Ganyu. No mês passado, por exemplo, a Miku tava sozinha, os reruns vieram depois, como tão agora com a Shogun e a Kukumi, aqui. Então, é um pouco estranho, a Ayaka tá sozinha. Por hora, a informação que a gente tem é que, na segunda metade, a Ayaka vai tá sozinha no banner. É estranho? Bastante. Mas, bom, só vamos esperar de verdade na hora que sair, não é mesmo? A Kamisato Ayaka, parece que vai vir solitária. Acho estranho, mas se quiser farmar para ela, também já tá confirmada. Caso, já parece que vai ficar de fora por enquanto, pelo menos por agora. E informação que nós tivemos também aqui, é sobre o despenhadeiro. Assim como esse aqui, ó, conquistas, que a gente tem vários lugares aqui, né? Você, toda vez que aparece algo novo, por exemplo, luz do dia aqui, apareceu, sempre vai aparecer um aqui do despenhadeiro. Aí, formação vazada, dessa área aqui do mapa, que é despenhadeiro. Aquele lugarzinho ali, onde tem um monte, parece que tem uns minérios ali pra gente pegar. Vai ter... não vi, não consegui ver o vazamento de número de conquistas, mas parece que vai dar 70 gemas. Ajuda, né? São novas conquistas vindo por aí. E eu já tô farmando aqui pro Ayato. Por hora, minha meta é tirar o Ayato. As flores Sakura. Enfrentar o Cubo Hydro. E as luvinhas lá, samurai, que vão concordar que a gente tem um monte. Então, galera, por enquanto é isso aqui que a gente tem de novidades. Aparecendo mais coisas, eu trago aqui pro canal. E eu já pretendo amanhã, se a internet me deixar, não tiver nenhum problema, você tá muito convidado pra vir, pra fazer uma live comigo, que eu vou testar o novo abismo. Né, Xandão? É. Mas eu gosto de usar pra suar. Pode sim, divirta-se, filho. É, deixa isso aí no vídeo, mesmo. Não tem problema, não. Tá deixando nos comentários como eu dou, mas eu acho que incomodou, não. Bom divertimento, filho. É isso aí, galera. Um forte abraço do Xand. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho